Sentimentação como a danção para a bela e a fera No entanto, estava sendo executado a morte da fera e o resgate da bola Por mais uma vez, bela tomou a frente protegendo seu amor Não, não, não julguem Não julguem pelo que seus olhos veem Não julguem por sua aparência Como podem julgar sua aparência se vocês nem ou menos conhecem seu interior? Eu o amo e o amo pelo que ele é Eu o amo pelo que sou quando estou do seu lado Aprendam a respeitar a diferença Nem todo mundo é igual Talvez um dia, quando vocês aprenderem a respeitar a diferença Conhecerão o verdadeiro significado da palavra amor Vão embora e nos deixem E com a intervenção da bela, o plano foi mal sucedido Pois o que tinha de ser plantado em seus corpos